Uma semana depois do acidente, Manuel ainda anda com dificuldades. Por causa de luxações do tornozelo, o autônomo está usando bota ortopédica e se recupera de ferimentos no pescoço e no braço. Manuel, que trabalha com revenda de roupas na região da 44 em Goiânia, afirma que escapou da morte por pouco. De moto, ele descia essa avenida na hora do almoço, quando a fiação de uma empresa de internet atingiu o pescoço dele. Eu estava descendo a avenida C, eu estava descendo ela mais ou menos uns 40 por hora. E quando eu cheguei a essa altura aqui da avenida, o fio desceu no meu pescoço. Aí, para não ser degolado praticamente, eu tive que soltar da moto. O fio pegou no meu pescoço, quando eu vi, eu estava apagando já. E aí, eu soltei da moto, para não acontecer o pior. Você meio que pulou da moto? Eu soltei, porque o fio estava no meu pescoço. Eu tive que soltar, porque senão, eu não sei o que poderia acontecer, porque o fio já estava cortando o meu pescoço. Aí, eu parei, soltei a mão do guidom da moto, para não acontecer o pior, né? Apesar de não estar correndo, Manuel diz que o impacto foi tão forte que os fios provocaram lesões do corpo dele. O raio-x indica que ele sofreu luxações em um dos tornozelos. Essas fotos feitas no dia do acidente, mostram cortes e escoriações no pescoço. E apesar de usar malha de proteção, ele sofreu ferimentos nos ombros e braços. Manuel denuncia que os fios estavam soltos na avenida. Um caminhão tinha passado e derrubado um fio, e o outro estava pendurado. Só que ele estava pendurado alto. Assim que eu passei, ele caiu na altura do meu pescoço. Na moto, me derrubando. A moto ficou bastante danificada. O dia de linha de internet caiu no chão, me fez sofrer um acidente. O resultado da moto, no chão, quebrado, foi descarado. O conserto, segundo esse orçamento, feito pelo Manuel, vai ficar em mais de 9 mil reais. E esse foi o fio que provocou o acidente. O fio da internet aqui, ó, caiu. E até houve um acidente de moto, de um motoqueiro aqui. De volta ao local do acidente, Manuel mostra que a fiação continua nas margens da avenida. No poste em frente ao local, o emaranhado de fios pode ser visto de longe. Uma preocupação para quem passa ou mora na região. Quando bateu nos fios soltos na avenida, Manuel diz que com o impacto, acabou arrastando a fiação que estava conectada no modem, dentro da casa. Esse vídeo foi gravado pela moradora e encaminhado para a empresa de internet. Eu não sei com que o fio da internet de vocês lá fora cedeu que deu um acidente de moto com o motoqueiro. O fio da internet enroscou no pescoço do motoqueiro. O acidente que provocou ferimentos e trouxe prejuízos para o Manuel aconteceu na avenida C. Uma avenida movimentada que liga a perimetral norte a bairros como Maria Dilce e Recreio Panorama, na região noroeste de Goiânia. É a mesma avenida que passa em frente ao Clube da Polícia Rodoviária Federal. As empresas de telefonia e de internet precisam ter autorização da Enel para usar os postes da rede elétrica. O problema é que pequenas empresas regionais, elas acabam utilizando de forma clandestina os postes da rede elétrica. Por isso é comum a gente ver emaranhados de fios como esse aqui, que foi registrado bem perto do local onde o Manuel sofreu o acidente. Nos postes da rede elétrica da capital, é comum ver fios de empresas de telefonia misturados à fiação de empresas de internet e TV por assinatura. Esses vídeos feitos pelo Rafael Gonçalves mostram a situação perigosa em alguns postes na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Trocaram os postes aqui da rua, deixaram os fios todos no meio, atrapalhando na frente das casas. O colega nosso vizinho aqui teve que tirar ali do meio da rua, o caminhão engarranchou ali, motoqueiro caindo. Isso, não é coisa de agora não. Isso deve ter em torno, uns quatro meses já, que está com esse problema aqui já. Fizeram isso, vai daqui pra frente. A situação se repete no bairro São Francisco, também em Goiânia. O pessoal vem aqui, faz os cortes que a gente tem que fazer e deixa esse monte de fios jogados aqui no chão. Aí a gente não sabe se pode cortar, se não pode, se tem algum risco, se não tem. Acidentes com fios têm ocorrido com muita frequência em Goiânia e região metropolitana. Reginaldo é uma das vítimas. Atingido pela fiação atravessada numa rua, por pouco ele não foi degolado. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Reginaldo ficou preso à fiação, enquanto a moto continuou na pista. Por sorte, o movimento estava pequeno, se não ele poderia ter sido atropelado após ser atingido pela fiação. O acidente aconteceu na Avenida das Bandeiras, na Vila Amauá, próximo à região dos Serros Velhos, em Goiânia. Seguindo a fiação que quase o matou, o Manuel descobriu que era de uma empresa de internet da região. Procuramos a empresa Ativa Sonic Telecom por telefone, mas ninguém nos atendeu. Através de um aplicativo de mensagens, entramos em contato com a empresa. Informamos qual o teor da reportagem e quem nos respondeu se limitou a dizer que iria passar nosso pedido de informações para os superiores. Depois disso, ninguém mais nos respondeu. A empresa de internet, que seria responsável pela fiação que provocou o acidente com o Manuel, fica no setor Recanto do Bosque, próximo ao local do acidente. Ele diz que procurou a empresa, mas ninguém se dispôs a ajudá-lo. Eles não quiseram prestar nenhum apoio. Falei com eles a respeito da moto, se eles poderiam me ajudar no conserto da moto, porque ficou muito caro. Eles se omitiram, não entram em contato comigo. Fui duas vezes e já procurei a empresa, mas eles não se dispõem a conserto, a negociar nem nada. O que você espera agora, Manuel? Eu espero que seja reparado pelo menos o dano do meu veículo de trabalho e que eles tenham um pouquinho mais de caso quanto a isso. Porque eu já vi, só na Record, eu vi essa semana retrasada o segundo acidente assim. Então, assim, está muito grave. Eles têm que ter mais atenção com essas linhas de rede deles, porque pode ocasionar um dano maior, uma vida, perder uma vida de um motoqueiro.